GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Eu queria ter coragem pra dizer que eu já não te amo. Mas quem é que eu tô tentando enganar, se é por seu nome que eu chamo. Já perdi ao tempo pra me ajudar, mas ele não me ajuda. E por isso resolvi te ligar, pois meu sentimento não muda. Bateu regaídas e por isso tô ligando, pra te dizer, ó meu amor, que eu te amo. O tempo passando e eu ainda estou aqui, te esperando. O nosso amor não pode terminar assim, a nossa história ainda não chegou ao fim. O Deus foi escrito, eu nasci pra você, você nasceu pra mim. Já perdi ao tempo pra me ajudar, mas ele não me ajuda. Bateu regaídas e por isso tô ligando, pra te dizer, ó meu amor, que eu te amo. O tempo passando e eu ainda estou aqui, te esperando. O nosso amor não pode terminar assim, a nossa história ainda não chegou ao fim. O Deus foi escrito, eu nasci pra você, você nasceu pra mim. O Deus foi escrito, eu nasci pra você, você nasceu pra mim. Te convidei pra sair, me dei um bolo. Criei vergonha na minha cara, não sou bobo. Agora disse que me quer, vai ficar com aquele rapaz. Que me trocou aquele dia na balada. E te abandonou, nem sequer te levou pra casa. Agora que acordou, se arrependeu. Eu, tá que ressaque abandonado. Quer, quer, mas não quero mais. É, é, não me liguem mais. Aquele gelo que me deu, agora tô tomando com uísque na balada. Quer, quer, mas não quero mais. É, é, não me liguem mais. Se você acha que eu sou bobo, espere sentada eu te procurar de novo. Te convidei pra sair, me dei um bolo. Criei vergonha na minha cara, não sou bobo. Agora disse que me quer, vai ficar com aquele rapaz. Que me trocou aquele dia na balada. E te abandonou, nem sequer te levou pra casa. Agora que acordou, se arrependeu. Tá que ressaque abandonada. Quer, quer, mas não quero mais. É, é, não me liguem mais. Aquele gelo que me deu, agora tô tomando com uísque na balada. Quer, quer, mas não quero mais. É, é, não me liguem mais. Se você acha que eu sou bobo, espere sentada eu te procurar de novo. Quer, 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 mas não quero mais. É, é, não me liguem mais. Aquele gelo que me deu, agora tô tomando com uísque na balada. Quer, quer, mas não quero mais. É, é, não me liguem mais. Se você acha que eu sou bobo, espere sentada eu te procurar de novo. Se você acha que eu sou bobo, espere sentada eu te procurar de novo. Já era sua chance e acabou. Esperei você mudar, mas de nada adiantou. E agora vem pedindo pra voltar. E eu falo na sua cara, aqui não é mais seu lugar. Deixei meus amigos pra te agradar. De ir pras baladas pra te gostar. Desistar arrependido. Mas agora não tem mais volta. Bagunçou minha vida, feriu meu coração. E por muito tempo eu vivi uma ilusão. Perdeu o seu tempo. Pegue suas coisas e vai embora. Acabou, 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 agora já era. Vá viver sua vida, procurar outra pessoa. Acabou, se quebrou, que era amor, agora já era. Segue seu caminho. Desculpe, vou trancar a minha porta. Deixei meus amigos pra te agradar. De ir pras baladas pra te gostar. Desistar arrependido. Mas agora não tem mais volta. Bagunçou minha vida, feriu meu coração. E por muito tempo eu vivi uma ilusão. Perdeu o seu tempo. Pegue suas coisas e vai embora. Acabou, 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 agora já era. Vá viver sua vida, procurar outra pessoa. Acabou, se quebrou, que era amor, agora já era. Segue seu caminho. Segue seu caminho. Desculpe, vou trancar a minha porta. Segue seu caminho. Desculpe, vou trancar a minha porta Eu ainda sou o mesmo cara que você deixou Sou o mesmo cara que você um dia abandonou A mesma pessoa, mas não com a mesma alegria Desde que se foi, minha vida é uma agonia E a solidão tomou conta de mim Juro, eu não queria que fosse terminar assim Se for pra não ter volta, prefiro o meu fim Espere que um dia você volta pra mim Ah, e o que eu vou fazer? Se ela não voltar, não quero mais viver Eu prefiro morrer Ah, e o que eu vou fazer? Se eu só vivo a chorar e o meu coração não aguenta sofrer Ah, meu parceiro Roberto Fraga O cara ouvindo umas modas dessas dá vontade de sair por aí, bebê, até umas horas Tamo junto e misturado Ah, e o que eu vou fazer? Se eu só vivo a chorar e o meu coração não aguenta sofrer Ah, e o que eu vou fazer? Ah, e o que eu vou fazer? Se ela não voltar, não quero mais viver Ah, e o que eu vou fazer? Ah, e o meu coração não aguenta sofrer Ah, e o que eu vou fazer? Ah, e o que eu vou fazer? Você me abandonou e a saudade ficou A cama está do jeito que você deixou Seu cheiro ainda está grudado em minha roupa O gosto do seu beijo está na minha boca E a cada canto da casa lembra você Que eu sei está difícil de te esquecer Não me conformo de ficar na solidão Dói ficar sem você está difícil pro meu coração Eu pego o meu carro e vou a sua procura Avanço o sinal vermelho em cada rua Mas não te acho e fico por aí jogado Afogado na caixa se a culpa é sua Mas vai se arrepender e vai me procurar Tomara que não seja tarde pra me achar Eu sofro mas eu sei que isso vai passar Enquanto não te acho vou tentar te encontrar A cada canto da casa lembra você Que eu sei está difícil de te esquecer Não me conformo de ficar na solidão Dói ficar sem você está difícil pro meu coração Eu pego o meu carro e vou a sua procura Avanço o sinal vermelho em cada rua Mas não te acho e fico por aí jogado Afogado na caixa se a culpa é sua Mas vai se arrepender e vai me procurar Tomara que não seja tarde pra me achar Eu sofro mas eu sei que isso vai passar Enquanto não te acho vou tentar te encontrar Eu pego o meu carro e vou a sua procura Avanço o sinal vermelho em cada rua Mas não te acho e fico por aí jogado Afogado na caixa se a culpa é sua Mas vai se arrepender e vai me procurar Tomara que não seja tarde pra me achar Eu sofro mas eu sei que isso vai passar Enquanto não te acho vou tentar te encontrar Enquanto não te acho vou tentar te encontrar Eu sofro mas eu sei que isso vai passar Me lembro como se ainda fosse hoje Tudo começou com um olhar E logo veio a minha timidez E mesmo assim não parei de te olhar Você foi se aproximando Eu não conseguia disfarçar Passamos a nos conhecer melhor E por você fui me apaixonar O seu jeito carinhoso me conquistou Me senti o mais feliz do mundo Quando você me beijou Seus abraços à noite fria Seu olhar é minha alegria Está perto de você está perto de você É o que enfeita os meus dias Eu preparei Eu preparei jantarão de velas Tirei a barba Lavei meu carro Me arrumei fui ao encontro dela Que a noite foi perfeita ao seu lado E hoje é o nosso casamento E hoje é o nosso casamento Estão te esperando aqui no altar Você chegou de vez Você chegou de vez mudou meu mundo E pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Você foi se aproximando E eu não conseguia disfarçar Passamos a nos conhecer Passamos a nos conhecer melhor E por você eu fui me apaixonar Eu preparei jantarão de velas Tirei a barba Lavei meu carro Me arrumei fui ao encontro dela E a noite foi perfeita ao seu lado E a noite foi perfeita ao seu lado E hoje é o nosso casamento Estão te esperando aqui no altar Você chegou de vez mudou meu mundo E pra sempre vou te amar Eu preparei jantarão de velas Tirei a barba Lavei meu carro Me arrumei fui ao encontro dela E a noite foi perfeita ao seu lado E hoje é o nosso casamento Estão te esperando aqui no altar Você chegou de vez mudou meu mundo E pra sempre vou te amar Na alegria ou na tristeza Na saúde ou na doença Na riqueza ou na pobreza Vou te amar Aconteça o que for Nunca vou te abandonar Aconteça o que for Aconteça o que for Pra sempre vou te amar Aconteça o que for Aconteça o que for Pra cada ser Deus criou alguém que possa te entender Alguém que você ama e que ame você Você é minha metade A razão do meu viver Pra cada ser Pra cada ser Pra cada ser Deus criou alguém Pra fazer companhia E pra mim vocês É alguém que Feito os meus dias É minha felicidade Vou te amar Por toda vida Ai 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 Em algum lugar nessa terra você estava Mas o destino quis nos aproximar Mas o destino quis nos aproximar Pra te reencontrar Ser feliz e te amar Somos corpo e alma Somos corpo e alma Antes eu era metade Hoje sou completa Em você eu encontrei o amor Que eu precisava Hoje somos Hoje somos um sonho amor Por toda vida Ô Júnior Marques Que prazer estar cantando com você Monique e Mariane Prazer todo meu Tamo junto e misturar Pra cada ser Pra cada ser Deus criou alguém Pra fazer companhia E pra mim vocês E pra mim vocês É alguém Quem feito os meus dias É minha felicidade Vou te amar Por toda vida Ai 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 Em algum lugar nessa terra você estava Mas o destino quis nos aproximar Mas o destino quis nos aproximar Pra te encontrar Ser feliz e te amar Somos corpo e alma Somos corpo e alma Antes eu era metade Hoje sou completa Em você eu encontrei Foi o amor que eu precisava E hoje somos um sonho amor Por toda vida E hoje somos um sonho amor Por toda vida E hoje somos um sonho amor Todo amor que eu te dei Não valeu a pena Que as nossas viagens pra Dubai Pra você foi só um passatempo e nada mais Me diga Que foram coisas simples do momento Que foram coisas simples do momento E as lembranças que restaram Você jogou ao vento E as flores que mandei Os carinhos que te dei Onde se foi E se foi só ilusão Sei que é mentira Se dizer que não foi nada Sei que ainda lembra Lembranças boas não se apagam E as nossas fotos E as nossas fotos Diga se rascou Que o meu amor De nada adiantou Me diga Se você ainda lembra Das nossas doites De amor Eu sei que o amor Que eu te dei Você não vai achar em outro alguém Se quiser voltar Estou a sua espera Volta meu bem Sei que é mentira Sei que é mentira Se dizer que não foi nada Sei que ainda lembra Lembranças boas não se apagam E as nossas fotos E as nossas fotos Diga se rascou Que o meu amor De nada adiantou Me diga Se você ainda lembra Das nossas doites De amor Eu sei que o amor Que eu te dei Você não vai achar em outro alguém Se quiser voltar Estou a sua espera Volta meu bem E as nossas fotos Diga se rascou Que o meu amor De nada adiantou Me diga Se você ainda lembra Das nossas noites De amor Eu sei que o amor Que eu te dei Você não vai achar em outro alguém Se quiser voltar Estou a sua espera Volta meu bem Se quiser voltar Estou a sua espera Volta meu bem Se quiser voltar Tá vendo aquela moça Bem ali Ela já foi Mas hoje Eu não tenho Em meus braços E a culpa é toda Minha Se hoje Se hoje Eu bebo e choro É por ela Perdi o seu amor Os carinhos dela E sei que ela não vai Querer voltar E com toda razão E com toda razão Feri seus sentimentos Sem merecer Fui cego E não pude Reconhecer E agora o que sobrou Foi solidão Dentro Dentro do meu coração Se eu voltasse No tempo Tudo ia ser Mais diferente Eu ia dar mais valor Eu ia ter mais tempo Pra gente Não magoar o coração De quem tanto me amou E só queria me fazer o bem Se hoje eu sou tão carente Foi por não estar presente Ao lado de quem Ia me amar Pra sempre Se hoje eu bebo e choro É por ela Perdi o seu amor Os carinhos dela E sei que ela não vai Querer voltar E tem toda razão E tem toda razão Fei seus sentimentos Sem merecer Fui cego e não pude Reconhecer E agora o que sobrou Foi solidão Dentro do meu coração Se eu voltasse No tempo Tudo ia ser Mais diferente Eu ia dar mais valor Eu ia dar mais valor Eu ia ter mais tempo Pra gente Não magoar o coração De quem tanto me amou E só queria me fazer o bem Se hoje eu tô tão carente Foi por não estar presente Foi por não estar presente Ao lado de quem Me amara pra sempre Se eu voltasse No tempo Tudo ia ser Mais diferente Eu ia dar mais valor Eu ia dar mais valor Eu ia ter mais tempo Pra gente Não magoar o coração De quem tanto me amou E só queria me fazer o bem Se hoje eu tô tão carente Foi por não estar presente Ao lado de quem Me amar pra sempre Se hoje eu tô tão carente Se hoje eu tô tão carente Foi por não estar presente Ao lado de quem Me amar pra sempre Pra sempre Pra sempre Hoje faz um ano Que você foi embora E tudo acabou Me dediquei a vida inteira Em troca do seu amor Eu fui verdadeiro E você atriz Não soube dar valor Agora o que restou Foi a mesa de uma Pra tentar te esquecer Te juro eu já tentei Mas não consigo O que eu vou fazer Pra não lembrar você Preciso te esquecer Tô na solidão Perambulando pelas madrugadas Em busca de uma solução Mas quando fecho os olhos Mas quando fecho os olhos Ouço a voz do coração Que diz Se falta a metade Não tem jeito não Se você se arrepender Eu vou estar de braços abertos Esperando por você Mas não demore Mas não demore Que o meu coração Tá parando de bater Ele não vai viver Se não tiver você Vem tirar de mim Essa dor que mande o meu peito E só me faz sofrer Me tire dessa escuridão Traz luz pro meu viver Mas não demore muito Que eu estou esperando Esperando por você Agora o que restou Foi a mesa de um bar Pra tentar te esquecer Te juro Eu já tentei Mas não consigo O que eu vou fazer Pra não lembrar você Preciso te esquecer Tô na solidão Perambulando Perambulando pelas madrugadas Em busca de uma solução Mas quando fecho os olhos Ouço a voz O coração Que diz Se falta a metade Não tem jeito não Se você se arrepender Eu vou estar de braços abertos Esperando por você Mas não demore Que o meu coração Tá parando de bater Ele não vai viver Se não tiver você Vem tirar de mim Essa dor que mande o meu peito E só me faz sofrer Me tire dessa escuridão Traz luz pro meu viver Mas não demore muito Que eu estou esperando por você Que eu estou esperando por você Que eu estou esperando por você Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Que eu estou esperando por você